E aí galerinha, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um videozinho épico aqui do FIFA The Journey. E galera, a gente tá jogando aqui um modo muito maneiro, se você não viu nenhum episódio, tá aparecendo aí ó, o último episódio, a playlist, é tudo, clica aí em cima, você vai ver todos os vídeos, beleza? Então já enche esse vídeo de like também, deixa o joinha, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho que é importante demais. Galera, lembrando aqui que tem esse vídeo todo dia às 7h15 da noite, cara, FIFA The Journey. Mano, o bagulho tá louco, sabe por quê? Porque agora é o jogo decisivo contra o nosso irmão, cara, o nosso irmão é um idiota. A gente precisa ganhar esse jogo do PSG, vamos ganhar esse jogo, cara, vamos ganhar, então enche esse vídeo de like e vamos começar essa jossa, mano. Meu Deus do céu, o bagulho vai ser louco, vai ser louco. Pera aí que eu tô recebendo mais uma ligação, eu já volto. Vamos lá, agora vai começar essa jossa, hein. O duelo contra o irmão trouxa. Mano, eu vou calar a boca desse moleque hoje. Mano. Mano. Na moral, a gente tem que ganhar. Mano, a gente tem que ganhar esse jogo, vamos lá. Vamos calar a boca desse trouxa. Esse idiota, esse meu irmão. Mano, tô cheio de ódio dele, maluco. Beleza. Tocou aqui. Toca, ah, toca pra ele. Ai! Mano, não posso tomar, não posso. Hoje eu tenho que jogar mais que tudo. Mano, eu tenho que jogar mais que tudo. Vambora. Ah, não! Mano, não faz isso. Toma, 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 toma. Não, 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 não. Nossa, que sorte. Vendeu o goleiro sensacional. Que sorte, goleiro. Obrigado, pelo amor de Deus. Trouxa. Vai, Daniel. Beleza. Toca ali, Alex. Ah, não, gente. Não dá mole, cara. Mano, os caras estão querendo tomar gol, não é possível. E claro que a gente vai ficar de olho no Danny Williams, Caio. Mano, toma essa bola. Beleza, toma. Ele foi o destaque da última partida e marcou dois gols. Tá vivendo um momento especial. Vamos lá. Sem dúvida, os adversários estão preocupados com ele. Toca aqui. Beleza. Cortei. Toca pra ele, pro Danny Williams. Bateu. Mano. Vamos lá. Pelo amor de Deus, vamos ganhar esse jogo. Vamos ganhar esse jogo. Vamos ganhar esse jogo pra calar a boca desse otário. Oit. Pegou o goleiro. O cabeceio firme. Boa defesa do Leandro. É o bufão, né, mano? Isso aqui é difícil. Vamos lá. Tira a bola. Tira a bola desse otário. Tira a bola. Tira a bola desse otário. Também é o segundo round do duelo entre os irmãos Williams. No primeiro, ficou tudo igual no Parque de France. Vai ser legal acompanhar a duelo entre os irmãos aqui na Inglaterra, Tiagão. Ferrou. 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 Nossa Senhora. Mano, furou a rede. Furou a rede. Dá moral. Furou essa rede. Tá, vamos lá. Vamos aos poucos. Um pouco aqui. Ah, não, mano. Pôs desse mole, galera. Tá pedindo pra perder, cara. Toma. Boa. Tomamos. Tomamos. Contra-ataque. Contra-ataque. Vai, 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 vai. Toca aqui pra ele. Beleza. Levar pra ele. Enfia lá. Ah, o Song parou de correr, Song. Mano, eu juro por Deus que eu tô nervoso com esse jogo, cara. Eu tô nervoso com esse jogo. Eu tô enganado. E com gol do... Ah, com gol de qualquer um, mano. Mano. Edinson Cavani. Toma, toma. Ai, ferrou. Edinson Cavani. Tira, 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 tira. Por favor. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o filho. Eu respirei aliviado mesmo. Opa. Falta. O juizão pegou a falta. 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 Problema. Dá um amarelinho. Mano. Vai. Aqui. Beleza. Toca pro... Pro... Não é o Williams quem quiser. Não é o Williams quem quiser. Não é o Williams quem quiser. Bola com o Bernardo. Beleza. Partiu. Partiu. Faz o cruzamento. Olha essa bola buscando o Daniel Williams. Mano. Chegou o Terry Williams pra atirar. Terry Williams, cara. Desgraçado desse irmão. Miserável. Toma essa bola. Vai. Toma, 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 toma. Mano, olha o toque dos caras, mano. Vamos ficar de olho nesse ataque. Mano. Toca, toca, toca. Toma, 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 vai. Thomas Meunier. Tomamos. Ah. Quase. Ferrou. Ferrou. Não deixa, não, 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 não. Não deixa. Não deixa, não deixa chutar. Não deixa chutar. Impedido, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Beleza. Toca ali. Toca aqui, beleza. Toca aqui atrás. Tranquilo. Christian Eriksen. Beleza. Beleza. Toca aqui. Vai lá. Ah, não. Foi interceptado. O adversário leu bem a jogada. Ferrou. Corre, 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 corre. O time tenta a jogada ali na lateral. Boa, boa, boa. Não consigo nada. Edinson Cavani. Tira, 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 tira. Edinson Cavani. Mano, tirei. Beleza. Vai, mano. Beleza. É nossa. É nossa. Beleza. Ah, acabou. Vai, vai, vai. Boa. Toca ali de calcanhar. Toca ali pra ele. Enfia essa bola. Vai. Enfia. Eu enfiei pro outro, cara. Ah, o juiz acabou o jogo. É, muito conveniente. Acabou no ataque. O cara tem a voz do Alex Hunter, quase, sei lá. Ih, malandro. Virei parceiro do Neymar agora, malandro. Virei parceiro do Neymar. Nossa Senhora. Vamos lá, mano. Mano, eu não posso tomar gol. Eu não posso tomar gol. Por favor. Por favor, não toma gol. Por favor. Tira, tira, tira. Ah, não. Boa. Meu Deus do céu, cara. Louris, eu te amo. Mano. Tira. Boa. E ele jogou a bola pro mato. Mano. Tá confirmado o lateral pro veste chegar. Caraca, maluco. Até agora a participação dele no jogo medíocre, né, Kai? Não jogou muito bem até agora, não, Tiagão. Precisa acontecer mais pro jogo. Boa. Boa, boa. Aqui. Toga pro Daniel Williams. Ah, Daniel. Não pode ver se mole, Daniel. Mano, ferrou Bahia. Agora ferrou Bahia. Ferrou Bahia. Os caras tão chegando que nem louco. Tocou pro Mbappé. Até onde ele vai com a bola? Tira, tira. Boa. Boa. Mano, eu tô com medo de tomar um gol. Só dá pros caras, mano. Mano, não. Tira. Toca. Mano, eu pertei três vezes pro cara tocar, maluco. Meu Deus do céu. Toca aqui. Tá. Toca ali. Mano, tá difícil. Mano, se for 0x0 esse jogo tá no look. Mano, se for 0x0 tomo no look. Mano, olha isso. Olha o toque dos caras, maluco. Pelo amor de Deus. Tira. Boa. 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 Partiu, 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 partiu. Contra-ataque. Vai. Contra-ataque. Uou. Completamente errado. Meu Deus, cara. Mano, a gente não pode fazer nada. Eu não dei um chute a bola. Tiago Silva. Não lembro de ter dado. Tem gente se preparando pra entrar no time da casa. Já, já. Mano, ferrou. Mbappé. Olhou pra área. Vai cruzar. Vai cruzar o cacete. Tira isso aí. O time valoriza a posse de bola. Não se precipita. Não, não, não. Mbappé. Tira a bola do Mbappé. Nossa, Mbappé. Nem lá. Não, não, não. Tirei. Boa. Boa. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Boa, boa. Passa. Passa, moleque. Passa, moleque. Boa. Boa. Drogo. Aqui. Ah, o que ele fez? Meu Deus. Mano, ferrou. Vai sair o Daniel. Nossa, já fez uma das melhores campeões na fase de grupos. E foi eliminado já na jornada. Agora eu não jogo, mano. Que vacilo. Eu não queria ter perdido. Tomara que tenha jogado empate. Porra, porque se eu perder eu vou ficar muito puto. Eu segurei o jogo a 0x0. Nossa, 3x0 os caras. Mentira, mano. Só foi me tirar. Ah, isso é um musculacho, mano. Jogo ladrão. Ladrão, malandro. Vou até jogar mais uma aqui. Agora o irmão dele vai tirar onda. Vai zoar. Vacilo, mano. Não quer me olhar. Mano, ridículo isso. Ridículo do jogo. Ridículo. Pô, fiquei puto agora. Mano, vacilão. Vacilão. Vai lá. Cala o gol. Mano, vacilão, mano. Beleza. Mandar ali no meio. Nossa senhora. Vai, tem que mandar no... Ó, aqui tem que mandar no meio. Nossa, mandei muito mal. Funcionou até. Mandar no meio. Beleza, funcionou. Mano, que raiva. Falando sério, tô puto. O que é isso? O que é isso? Nossa. Beleza. Nossa. Beleza. Nossa senhora. Vai. Agora vai. Tá lá. Mano, eu fiquei puto de ter perdido pro irmão. Mas não foi eu que perdi. Vocês viram, né? Mano, eu vou ser campeão na Champions League pra calar a boca. Na moral. Calar a boca desse trouxa. Jogando ainda. Gol na final ainda. Vai ver. Gol na final. Mano. Mano. Cara, eu tô muito pistola, mano. Eu tô muito puto. Falando sério. Tô muito puto. Na moral. Olha, se eu olhar aqui, o irmão dele tá zoando. Quer valer? Vamos ver se zoa. Zoa, não. Mano, eu tô muito puto. Então, o PSG é o primeiro colocado. Mano, eu preciso ganhar esse jogo pra me classificar. Senão, eu tô fora da Champions. Só isso. Só isso. Só tô fora da Champions. Porque o jogo quis roubar. O jogo quis roubar. Né? O jogo botou lá um 3x0. Mas, problema. Problema. 3x0, mano. Que mentira. Mano. Tomando. E assim vai jogar o time anfitrião. O time, seguindo uma tendência aí dos últimos anos, vai usar o 4x5 ofensivo. Tira. Beleza. Quando o material humano que você tem permite isso. Dá pra atacar o 6x0 e defender o 9x0 tranquilamente. Toca aqui. Tranquilo. Inverte bola. Bola. Beleza. O que for? Opa, opa, opa. Pressionou o cara. Beleza. Tranquilo. Segurou a bola. Chutou. Nossa senhora. Marlos. A edição de 99-2000 da UEFA Champions League foi super especial pro nosso futebol brasileiro. Dois dos três artilheiros do campeonato eram brazucas. Bate. Pressionou pelo topo e o Rivaldo pelo Barcelona meteram 10 gols cada um. O outro artilheiro com 10 gols foi... Bola enfiada. Pode ser perigosa. Nossa senhora. Que vacilo. Se eu soubesse que o goleiro ia dar esse vacilo aí, eu nem tinha dado carrinho. Mano. Galando. Galando. Beleza. Pressionado total aqui os caras. Beleza. Toca aqui. Toca. Bateu. Tá lá. Tá lá. Ódio. Ódio. É o que move esse time. Ódio é o que move esse time. Na moral. Papelona nós é parceiro do Neymar. Nós é parceiro do Neymar. Vamos lá. Mano. Bateu lá. Beleza. De Milos. Nossa. Beleza. Aqui. Bateu. Nossa senhora. Mano. Esse som aí tá... Nervoso quando ele pegou. Nossa senhora, meu irmão. O goleiro dele está segurando tudo. E a pressão total aqui, meu irmão. Nossa. Mano, a pressão total aqui do Tottenham. Oi, pedido. Ah, tá. Ah. Se movimentou um pouco antes da hora. Não deu certo a coreografia por ali. Impedimento marcado. Vamos lá. Beleza. Dele Alli com a bola. Partiu ali. Lamela. Enfriou a bola. Nenhuma vergonha de chamar o adversário pra cima. Vai ter pressão. Vai. Começa a bola buscando o Daniel Williams. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Dembélé. Nossa, Dani. Vira mais rápido. Vamos lá, vamos lá. 1x0. 1x0 é magro, mas tá garantido. Mas bem interceptado. Olha o Williams arriscando do meio da rua. 1x0. 1x0 é magro. Remesso lateral pro topo. Mas é. É garantido. Vaga. Christian Eriksen. Danny. Lamento. Vai pro gol. Nossa. Passa perto demais do gol, Caio. Essa é o que a gente costuma dizer que o goleiro tirou pro olho. Nossa senhora, maluco. Passou. Na risca ali. Malishev. Tira, tira, tira. Nossa, dá pra ter pego essa. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de canto. A torcida cresce com o escanteio, porque o time tava com dificuldade. Aqui, tira. E aí, tem gente passando vergonha. 1x0 é nóis. Olha onde ele mandou essa bola. Dali de perto, ele tinha que ter feito melhor do que isso. Faltou capricho nessa batida colocada. Malishev. Agora ferrou. Sobrou visão de jogo. Que boa. Ah! Boa, Lurich. Defesa espetacular do goleiro pra colocar no DVD. Caio Ribeiro, ainda existe DVD? Não existe. Não existe. Tinha muita gente na área e o goleiro gritou, é minha? E levou a melhor. Beleza. Primeiro tempo é nosso. 1x0. Tá tranquilo. Tão tranquilo. Tão se classificando. Tão bem. Vamos continuar aqui. Só segurar. Só segurar esse jogo. Vamos lá. Só segurar. Só segurar. Passou, maluco? Pô, o cara não acredita, mano. Só um não acredita. Peguei. Entregou a bola pra defesa. Vamos lá. Acredita, só. Acredita. Beleza. Beleza. Ah, mano. Beleza. Tocou aqui. Tocou aqui. Vamos lá. Faz o pivô. Enfia pra ele. Beleza. Beleza. Cortou. Lamela. Bateu o Daniel William. Travado. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Não, só não bota no meu lugar. Pelo amor de Deus. Ué, era nossa. Tyson. Que mentira. Só não bota aqui no meu lugar. Daqui a pouco o jogo bota 4x0 aí pra mim. Ah. Opa. 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 Vai. Feche. Nossa, uma roubada de bola ali, ó. Mano. Mano, uma roubada de bola. Não tira ele, não. Não tira, não. Pronto. Daniel William meteu mais um gol. Não tira, não. Tomamos. Beleza. Tocamos aqui. Tocamos aqui. Enfia pro som. Beleza. Que linda enfiada. Cortou pra cá. Pra dentro. Bateu. Vamos bem. Vamos bem. Vamos bem. Boa, moleque. Isso aí. Quero ver todo mundo disposto. Nossa senhora. Vai. Que jogo de campeonato. O goleiro está pegando tudo. O goleiro está pegando tudo. Não, não tira ele, não. Não tira ele, não. Olha o Wellington aí. Não tira, não. O Chaco Adonete só tem brasileiro. Vamos lá. Vamos lá. Nossa senhora. Tamo bem, mano. 2x0. Tranquilo. Porque a marcação falhou no escanteio. Na próxima ele pode finalizar melhor. E aí o gol acaba saindo. Som. Beleza. Enfia a bola aqui. Bolão. Bolão. Bateu. Nossa senhora. Mano, que jogada perfeita. Que jogada linda. Mano. Dá pra meter mais um aí, hein? Dá pra meter mais um, hein? Ai, que ruim. Agora tem que segurar. Segurar o resultado, hein? Segurar o resultado. Guaniyama. Vamos segurar o resultado. Lamela. Davis. Vamos lá. O time toca a bola. Ah, não. Não se precipita. Tyson. Toma, 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 toma. Ferrou. Stepanenko. Segura, 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 segura. Tomamos. Beleza. Eles perdem a bola. Beleza. Boa, boa, boa. Lamela. Jogo tá chegando ao final. Tá acabando o jogo, mano. Segura o jogo. Segura o jogo. Som. Já tem companheiro dando opção. Beleza. Nossa. Malischew. Vai, vai, vai. Fecha com ele. Fecha, fecha, fecha. O time recupera a posse de bola e a torcida faz a sua parte pra ajudar a empatar a partida desse finalzinho. Toca pro Williams. O Williams bateu. Nossa, mano. Ai, o Williams. Errou feio. Realmente podia ter mudado a história do jogo. Ele deve ter sentido a pressão. 2x1 é lucro ainda, mano. 2x1 estamos bem, estamos se classificando. Mas não pode tomar outra. Se tomar outra, a gente é eliminado. Faltou o Capricho. Boa, galera. Boa, boa, boa. Toca a missão com o som. Não, não. Apareceu a defesa na hora exata. Mais dois minutinhos e o professor apita e acaba o jogo. Se o time ainda quer um empate, a hora é essa. O jogo tá acabando. Segura, segura, segura. Tomamos. Tomamos. Show. Segura a bola. Segura a bola. Segura a bola. Beleza. Segura a bola, meu irmão. Isso aí. Acabou. Classificamos, meu irmão. Classificação suada. O mestre que você conheceu de perto já dizia que a melhor defesa é o ataque. Saudades dele, viu, Thiago? Nossa senhora, mano. Que medo. Que medo. Beleza, meu irmão. Ganhamos. Ganhamos. Isso é que importa. Estamos classificados na Champions League. Estamos classificados. Vamos lá. Mano, eu juro. Eu tô muito nervoso com o resultado. Eu tenho que ganhar com o Daniel Williams, cara. Eu tenho que ganhar. Olha que esse evento eu nem ligo. Eu quero que ele se ferre. Agora, Daniel Williams, mano. Eu preciso que ele ganhe, cara. Tô com ódio do irmão dele. Ódio. Ainda mais depois que o jogo roubou ali. Vamos lá. E aí, o que aconteceu agora? Ó. Beleza. Beleza. O jogador do livretto continua a jornada. O que vai acontecer? Agora a história da Kim. Que tá lá embaixo, né? História da Kim. Galera, chegamos ao final aqui da Champions League. Agora a história da Kim. Então, ó. Não se esqueça. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. Dê joinha no vídeo. Faz isso tudo aí. Ativa o sininho, que é importante. Pra receber vídeo. E, mano, na moral. A gente aqui, mano, tá tentando mandar bala. Tentando mandar bala. Nossa, a Kim tem um milhão de seguidores. Ô, louco. É mulher, né? Mulher no Instagram, bomba. Galera. Precisamos aí da ajuda de vocês. Então, enche esse vídeo de like, beleza? Então, até daqui a pouco com mais um vídeo. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.